É o canal Luiz Prazeres, com grandes sucessos pra você, vou botar aí agora Diana, Martinha, Lília, vocês vão gostar, um abraço a todos aí, e se inscreva no meu canal, viu, valeu, um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois o amor nasceu Mas uma briga sem motivo destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Na cidade onde eu moro procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento no seu coração, amigo Que eu tanto magoei quando parti Eu lhe peço que esqueça Nossa briga de um momento Pois não vou me conformar em me perder Fatalidade O amor surgir tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir tão de repente Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde Porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente incompreensão Eu queria ser Como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar Tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade Eu sou rebelde E sonhar E viver E esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só o amor Eu sou rebelde Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser Eu queria ser Eu sou rebelde E sorrir E sentir só o amor Eu sou rebelde Eu şeyi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto